Saravá Cigana Esmeralda Ô picha Ciganinha eu tirei foi um as Essa carta não me satisfaz Esmeralda Cigana faceira Vem do oriente pra dançar a noite inteira Esmeralda Cigana faceira Vem do oriente pra dançar a noite inteira Esmeralda eu quero ver Quantos aqui já dançaram com você Com Santa Sara emantando seu baralho Tira um sete e um valete que eu não caio Com Santa Sara emantando seu baralho Tira um sete e um valete que eu não caio Ô cigana Saravá, volto, salve a cigana Tira um sete e um valete que eu não caio